olá sou daniel galdino construtor de fogão forno churrasqueira hoje não vou mostrar minha cara de broaçada não né ai 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 eu vou subir aqui um vídeo curto mas com dica boa né então tá aqui ó a churrasqueira tá bem adiantada para quem não acompanhou o início tem na descrição tá os dois vídeos anteriores a esse que eu ensino sair né com a chaminé lá e aqui eu vou mostrar ó os detalhes já estão indo todos aí né tijolinho bem organizado pedaço no seu devido lugar ali deu um no meio a próxima carreira já não deu nenhum pedaço a de cima ali ó parece que deu tudo inteiro né mas não deu esse aqui tá inteiro esse aqui tá inteiro aí eu dividi o meio aqui né deu vinte e oito centímetros então se eu coloco um tijolo nesse espaço de vinte e oito centímetros aqui como o tijolo tem vinte né deu vinte e oito aqui o espaço eu colocaria um de vinte ia dar um pedacinho de oito mas ele ia ficar desorganizado que ele ia ficar de lado ia ficar feio então o que que eu fiz eu dividi o meio nesses vinte e oito centímetros coloquei um pedaço de 14 e o outro de 14 aí olha lá dá aparência como se fosse tudo inteiro seguir normal e não tá inteiro aí na próxima voltou a dar um tijolo de oito centímetros olha lá como deu embaixo né ele deu maiorzinho mas ficou no centro certinho meio agora vou passar com outra carreira normal né vai dar um pedacinho aqui ó de um centímetro e meio e vai dar outro pedacinho de um centímetro e meio então você tem que saber intercalar eles né vai ficar bonito vai dar um inteiro aqui como esse aqui e vai dar um centímetro e meio aqui um centímetro e meio aqui vai galdinho é um centímetro e meio porque que não fecha tudo com o tijolo inteiro não aí vai dar uma junta muito larga vai ficar feio que um e meio com um e meio três vai dar uma junta de três não vai ficar bacana então agora eu vou subir tá pra vocês verem ó tô com o celular na mão aqui pessoal hoje nem tô usando a câmera sozinho aqui olha por dentro aqui como que tá indo já tô subindo arrematando do lado de outro né essa parte aqui também aqui agora vou encaixar a mangueira né que é o conduíte na luz né pessoal então aqui ó só que eu falei ó aqui agora vai dar um pedacinho de um e meio aqui e um outro pedacinho de um e meio aqui para dar certinho e assim por diante vai subindo vai subindo você tem que saber jogar com os tijolos aqui agora pessoal tô com dois níveis aqui ó marcando olha que a linha que esse aqui tá jogando tá meio claro aqui mas dá pra ver olha lá eu fiz isso essa marcação desde o início quem não viu pessoal olha onde vai sair minha chaminé e o outro nível aqui ó o laser dele ó tá vendo ele é nível e laser e prumo né ele é nível e prumo e joga de banda também na horizontal se eu precisar então daqui ó as duas linhas dele olha como que vai passar filé aqui quem não sabe como que faz eu já vi até alguns fazedor de churrasqueira aí ficava na dúvida né que é uma coisa simples e disse que aprendeu esse macete volta depois na descrição quando terminou o vídeo que tá lá o vídeo mostrando como que eu fiz isso né notem que aqui ó olha para vocês verem tá o centro aqui ó os 40 centímetros aqui que é minha chaminé ó tem um risco aqui e tem um risco aqui olha lá ó quando ela chegar aquele pescoço dela vai pegar certinho ali ó olha lá para vocês dizer não vai testar na madeira ali e nem aqui vai ficar perfeito saindo lá né então é isso aí saibam trabalhar com o cijolinho intercalando eles para ficar bacana aqui ó vou mostrar para vocês verem aqui ó pegão aqui ó aí ó olha o inteiro aí se eu fosse colocar outro inteiro aqui agora olha o que eu tava falando eu vou mostrar para vocês ó tá vendo como que fica a junta larga viu só aí eu encaixo aqui agora um pedacinho de um e meio e um pedacinho de um e meio fica até bonito pessoal às vezes acha ah mas pedacinho de tijolo vai ficar feio pessoal se souber trabalhar com eles não fica tá vendo olha que vocês verem ó tem esse depois não teve depois teve esses dois pedaços grande aí a próxima já deu um no meio agora já vai dar dois na beiradinha que é um do lado outro do outro então é isso a diferença é essa e depois vou centralizar aqui aquela marca minha que é aquele tijolo canto curvo para fora e vamos embora até chegar lá em cima e a área tá aí e aí e aí